Viva o Presidente do Partido Engenheiro Adalberto Costa Jr. Viva! Viva o Presidente do Partido Engenheiro Costa Jr. Viva! Iê, ie, ie! Viva Lima! Viva! Viva Lima! Viva! Lima! A de a! Lima! Iê, ie, ie! Iê, ie, ie! Quem é que manda na nossa terra? Nós, nós, nós! Quem é que manda da nossa terra? Nós, nós, nós. Viva o povo de Malães. Viva o povo de Malães. Viva o povo de Caganala. Viva o povo de Caganala. Viva. Viva o povo de Caganala. Excelência, senhora presidente provincial da Lima. Excelência, senhores membros da comissão política do nosso partido. Excelência, senhor secretário municipal do partido Caganala. Luz, escada, direção do nosso partido de Malães. Digníssimas autoridades tradicionais de Caganala. Autoridades eclesiásticas. Minhas senhoras, meus senhores. É um prazer Voltar a falar para o povo de Malães E de Caganala em particular No comício em que a Lima celebra 51 anos Da sua existência. 51 anos da sua existência É uma pessoa adulta Muitos de nós não tínhamos mais sido Alguns já tinham mais sido Mas eram crianças Caros compatriotas Foi num momento histórico deste nosso país que se chama Angola Quando os movimentos de luta de libertação Incentaram o combate contra o colônio português Porque queríamos ver a nossa terra livre Naquela altura Eram três movimentos de luta de libertação A FNLA O MPLA E a UNITA Doutor E empenhou-se fortemente Na mobilização de jovens para a fileira da espalha E empenhou-se fortemente Na mobilização da mulher E empenhou-se fortemente Abastecer as forças militares Com a logística Naqueles anos não era fácil Nós nos recordamos ano passado Quando o senhor presidente apresentou Um conjunto de mamás Que muitos delas passaram o risco Porque trabalhavam na clandestinidade Sair das grandes cidades Com a logística Com carta Para poder apoiar Os guerrilheiros na mar Eram conjuntos de mulheres Muitas delas até com crianças costas Transportando cunhetes de munições Transportando alimentação para os guerrilheiros Mas Chegou uma altura Que a mulher não se limitou a pena Em mobilizar Não se limitou a pena Em transportar cunhetes de munições Não se limitou a pena A transportar bombas Não se limitou a pena A transportar alimentação A própria mulher Foi para o campo militar Treinou E passou direitamente no combate Sim ou não? Sim ou não, companheiro? Aqui onde nós temos Temos mulheres Que fizeram combate Dentre elas quero destacar A mamãe Glória Hoje é deficiente de vista Antiga combatente Mamãe Glória se coloca em pé Pode sentar Exemplo de bravura Na Unida Coronel de marcha De luta Portanto A Lima Vem lutando Vem lutando De desprimórdios Que é na luta Contra o colôno português Assim como na luta De resistência generalizada Quando o nosso país Tinha sido invadido Pelos estrangeiros E aqui destaque Os russos E os cubanos Para serem retirados De Angola Contou-se também Com a contribuição Da Liga da Mulher Angolana Sim ou não? Sim ou não? Sim Saíram ou não saíram? Saíram ou não saíram? Saíram ou não saíram? A Lima Contribuiu bastante Para a conquista Da democracia Quando se instaurou Um regime monopartidário Um regime comunista Que praticamente Retirava Os direitos De cidadania Neste combate A Lima também Fez parte E no dia 31 de maio De 1991 Os angolanos Conquistaram a democracia Com a única Doutor Savimbe A vanguarda Sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Esta vitória Nos diz o respeito E só mesmo nós Porque alguns Até chegaram De confessar Que a democracia Lhes foi imposta Sim ou não? Sim Sim Viva a democracia Nacional Viva a democracia Angola Viva E lê 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 Caros companheiros E companheiras A Lima foi fundada Também Para lutar Para emancipar A mulher Porque nós sabemos O contexto Da nossa história Em que a mulher Não era valorizada Inteira Precisa um conjunto De mulher Passar em frente Preparar mulher Para poder emancipar A mulher E hoje De fato Já há passos Mas queremos Fazer um apelo Para que continuem A trabalhar Para que a mulher Seja cada vez mais Valorizada Dizer que Os objetivos Os objetivos Pela qual foi Foi formada A Lima Foi criada a Lima Foram alcançados Na sua plenitude Não Ainda há um caminho Grande para se fazer Quando nós acordamos De manhã Logo de manhã Nas cidades No campo Verificamos logo Como é que está O rosto Da mulher É a mulher Que está preocupada Em sustentar As crianças A mulher Que está preocupada Como educar As crianças A mulher Que está preocupada Em buscar O pão De cada dia Para colocar Na mesa Para o marido E para a criança Assim ou não Mas essa mulher Que ainda assistimos Todos os dias Através da má governação A ser porradada A ser bicada Com a sua banheira Na cabeça Assim ou não Temos liberdade Assim temos liberdade Aqui está a continuidade Da nossa luta Aqui no bairro Muito Do Caçuc Encontrávamos-nos Na campanha Eleitoral Os angolanos Tinham sido Chamados Para irem À exurna Escolher Quem é que podia Governar o país Para mais cinco anos 2022 2027 Nós fizemos Uma campanha Extraordinária Vamos mandar Nos quatro Campos Desta malange E estivemos Em grande Aqui em Cangandala E passado Dez meses Depois Depois das eleições Vamos pedir Maior atenção Ao povo De Cangandala E de malange Do que nós vamos Falar aqui Depois desses Dez meses Dizia eu Durante a campanha Nós partilhamos Com o povo de malange E com o povo de Cangandala Qual é a ideia Que a UNITA E o seu candidato Adalberto Tinha para este país Nós apresentamos Ao povo de Cangandala Soluções Para tirarmos Angola Da situação Que se encontra Para tirarmos Malange Da situação Que se encontra Nós alertamos Informamos Ao povo de malange De Cangandala Quais seriam As consequências Na inventualidade De continuarem Com o mesmo governo E de continuarem Com o presidente João Lourenço Sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Nós avisamos Nós avisamos Que a continuidade Deste governo Traria Consequências Drásticas Eu ainda falei Um provérbio Em somo Eu me lembro Eu dizia Estamos avisados Passado 10 meses Foram a 24 de agosto Que todos nós Que todos nós Fomos votar E Um grupo De políticos Com seu candidato Subverteram Com a vontade Com a vontade Do povo Eu tenho certeza Não estou a falar Especificamente De malange E de Cangandala Eu sei Que os angolanos Na generalidade Queriam um novo governo E um novo presidente Da república Sim ou não? Sim Há um candidato E o seu partido Chegaram à conclusão Que por via de voto Não chegariam ao poder Usar a violência Quem ganha Coloca ataque nas ruas Não Quem ganha Com vontade do povo Coloca a polícia na rua Não Quem ganha Com vontade do povo Coloca a chão na rua Não Quem ganha Com vontade do povo Põe os aviões A circularem no ar Para ameaçar o povo Não Então Qual é este povo Que lhe votou Que lhe disse que ganhou Quem ganha Preste atenção Não Quem ganha Diz que ganhou Com voto do povo E sai na rua Para festejar E lhe atiram A pedra no povo Este ganhou Com voto do povo Não Você que o povo Que votou Que apedreja A rua Para os companheiros Aqui em Cangandala Nós falamos Com o povo De Cangandala O perigo Enquanto nós Apresentávamos As soluções Os outros Também vieram A encangandala Trouxeram o que? Trouxeram o cuenta Sim ou não? Sim Sim Cada casa Um casal A mulher e o homem Davam cinquenta mil Sim ou não? Sim Era quanto? Vamos prestar atenção Sem Cangandala Sem Cangandala Não deram No Cangandala No Cota Deram No Noquembo Deram No Capulano Deram E outros pontos Deram Não é verdade? Sim E eles levavam Dinheiro Depois o que aconteceu? Nós alertamos As pessoas Que esses esforços Estavam a fazer Vão baixar Um bocado os preços Para as eleições Depois das eleições As coisas vão mudar Avisamos ou não avisamos? Sim Durante a época Das eleições O Sábado Que agora Gira quanto? Sete mil Sete mil Sim ou não? Sim Era quanto? Sete mil Passado 10 meses Depois das eleições Quanto? Acaptação por Arroz Sete mil Sim 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 Quantas manobras Do adversário O povo tem de ser defendido Quantas manobras Do adversário O povo tem de ser defendido Caros companheiros Caros compatriotas Esta é a consequência Da continuidade Do João Lourenço E o seu governo Mas eu também faço uma pergunta Aqui estão os nossos papais solas Aqui estão os nossos jovens Nossas mamães Nossos papais Mas até quando é que o povo de Cananá Até que é quando o povo de Mananje Vai Até quando? Hoje A vida está mais difícil Do que no período das eleições Sim ou não? Sim O salário mínimo São 35 mil Quanta A caixa de carapau É 40 mil Sim Está mentindo? Sim O salário mínimo 35 mil Mas a caixa de peixe Está com 40 mil Companheiros Até quando é que o povo de Mananje Vai continuar a ser aldravado na final? E nós avisamos também nas eleições O voto é individual Sim ou não? Sim Mas o sofrimento é coletivo Sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Até aquele que votou na continente Está sofrer ou não está sofrer? Sim Então companheiros Companheiros O assunto é sério Temos desafios Temos desafios também Cada um de nós O combate começa agora Vamos partir Para esclarecermos as pessoas A pessoa só caiu uma vez A segunda caiu quando dizer Sim ou não? Sim Vamos culpabilizar aqueles irmãos Que empurraram o povo Que enganaram o povo na continuidade E aqui abro parênteses Os nossos sobrados também têm uma parte de curva Nesse sentido Tem um impacto de curva Eu falei com as autoridades tradicionais De todos os cantos de malães Uns foram às suas casas Outros vieram nas casas onde eu estive hospedado E eu falei com eles pessoalmente Eu pergunto Eu pergunto Aquele povo que eles enganaram Que deram pena De 50, 40, 30 mil Hoje ainda tem esses 50 mil Acabou ou não acabou? O sofrimento também acabou O sofrimento continua Não é verdade Mas as pessoas me refletem Por que o pobre tem que continuar a ser enganado E se deixa enganado? Como é que vamos continuar a nos deixar enganar E o desafio aqui É falarmos com as nossas autoridades tradicionais Esses sobrados que vieram aqui São corajosos Mas também vamos ir mesmo em casa Daqueles sobrados que vieram aqui Para lhes dizer que vocês são os cobardes Prestem atenção Eu quero que vocês me prestem a ser Deixa mesmo eu falar a vontade Um soba fraco Faz com que o seu povo seja escravizado Sim ou não? Sim Mas um soba forte Faz o seu povo Forte e corajoso Nós alertamos Eu desafiei o soba Não tenham medo Se vão vos exonerar ou não Se vão cortar o vosso subsídio ou não Vocês me desceram Aí não cresceram Há com medo de subsídio Sim ou não? Sim E eu ainda tenho um provêbio aqui no caçucu Podem vos cortar salário Tem medo de subsídio ou não? Tem medo por quê? Tem medo por quê? Tem medo por quê? Quero aqueles que enganaram o povo Quero aqueles que assaltaram o poder Todos nós hoje estamos a pagar Ou não estamos a pagar? Não Há alguém da Jota que está a viver bem? Não Há alguém da OMA que está a viver bem? Não Há um coordenador do CAMP que está a viver bem? Não Todos estamos a sofrer Sim ou não? Sim Para além dos sobras Há também um grupo De culpados Os intelectuais de prato de arroz branco com peste frio Também são culpados Esses picos intelectuais de hoje Que buscam um carbozinho no governo Que buscam uma promoção na função pública Também são culpados do sofrimento do povo Sim ou não? Sim Porque aquele posto que depois vão lhe dar Nem ajuda a família dele Nem ajuda a comunidade Fraqueza dos nossos intelectuais de hoje São mesmo intelectuais de prato de arroz branco com peste frio E põe no microfone da TPA Da Zimbo Da Rádio E começa a falar à toa enganando o povo Hoje como é que o povo está? Por que que não leva comida agora na casa do povo? Por que que não leva arroz na casa do povo? Companheiros Vamos sofrer mais cinco anos Mas tem que ser cinco anos de trabalho Não vamos perder o ser Vamos ter esperanças Vamos entender? Eu vou explicar isso Lá em frente onde vamos Passou-se as eleições Aquele que assaltou o poder Não está conseguindo governar Está conseguindo governar? Não! Porque você quando rouba o voto Você está subverter a vontade do povo E a vontade do povo é a voz de Deus Sim ou não? Sim! Eles não vão conseguir governar Vamos falar isso Podem mudar de governadores Podem mudar de administradores Não vão conseguir Porque estão mesmo amaldiçoados Quem rouba o voto Espera roubar o povo Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! É o que está acontecendo Mas dessas eleições Surgiu algo positivo Surgiu algo positivo para a província de Malás O país já conheceu cinco eleições A primeira foi em 92 A Unita nunca teve deputado de Malás Senhora? Sim! 2012 A Unita nunca teve deputado Senhora? Sim! 2000 e... Perdão! 92 2008 2012 2017 A Unita teve deputado de Malás Sim! A Unita teve deputado de Malás Sim! Felizmente Uma parte dos malaginos Entenderam a mensagem da Unita E no dia 24 de agosto de 2022 Conseguiram dar à Unita Dois deputados Sim ou não? Sim! É uma grande vitória Sim! A eleição dos dois deputados de Malás O povo de Malás Quebrou o mito de 5-0 E mostrou que o MPLA Não é invencível em Malás Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Hoje estou a falar com vocês Como líder político Secretário Provincial da Unita em Malás Mas também como vosso deputado Na província de Malás A eleição dos dois deputados Eu convidei o deputado Carlos Xavier Mas por a... Por questão de agenda religiosa Não está aqui Por isso é que viram aqui Os dois companheiros do projeto Para já servir a bola Que vieram a representar E nos próximos dias Vocês vão conhecer o deputado Carlos Xavier Este... Este ganho Ou então Este processo de eleição De dois deputados de Malás Já está a trazer ganhos Para a província de Malás Malás de hoje A sua voz já se faz ouvir Na Assembleia Nacional Malás de hoje As suas preocupações já chegam lá Os outros não falavam em nome de Malás Mas hoje nós estamos com toda a coragem Com toda a inteligência Estamos a conseguir colocar As questões de Malás na Assembleia Nacional E quero aqui vos desafiar Quando eu digo que a eleição dos dois deputados Já está a trazer ganhos para a província de Malás Eu trago aqui O orçamento geral de estado Da província de Malás Está aqui O orçamento geral de estado de Malás Está aqui Desde os oito províncias Pela primeira vez na história de Angola Malás faz parte De quatro províncias Com o maior bolo No orçamento geral de estado Pela primeira vez Pela primeira vez E por que que o executivo do João Lourenço Atribui um bando grande à província de Malás Porque eles entenderam que perderam em Malás E agora querem fazer investimento Para ver se convence o povo de Malás em 2027 E ainda estava a dizer 5-0 Vocês vão perder 5-0? Não! Vão perder 5-0? Não! Você já tem advogado Já está a entender? Não! O que nós temos que fazer É os derrotar em Malás Eles têm que perder por 4-1 Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Esta vai ser a nossa luta Já está a entender? Sim! Mas não fiquem satisfeitos De que Malás tem um moro grande E assim vai mudar Malás Não! Este orçamento tem buraco Eu trouxe aqui Estou falando da imprensa E eu desafio os intelectuais de Malás Desafio os governantes políticos de Malás As organizações não governamentais de Malás Para em conjunto estudarmos esse hoje O GE de Malás Tem buraco Muitos milhões Não vão refletir-se na vida do malangino Vão refletir na vida dos governantes Sabe o que é que acontece? Neste orçamento Tem o plano de investimento público Que é de responsabilidade do governo provincial E tem aquelas obras locais Que é do PIME E o que é que está aqui? Há obras que já estão no plano de investimento público O governo de Malás As mesmas obras que já estão no plano de investimento público Transferiu algumas obras também no PIME O que é que vai acontecer? A mesma obra tem dois orçamentos Isto é aceitável? É aceitável? O dinheiro vai sair na conta do Estado A mesma obra como tem duas complementações Vão apresentar o que foi feito no PIME E o dinheiro do plano de investimento público vai desaparecer Tem muitos Há escolas aqui que têm três orçamentos A mesma escola tem três orçamentos aqui Tem muitos milhões de desviados neste OGE E eu desafio os intelectuais E todo o povo de Malás Vamos criar um cerco Para fiscalizar os ex-orçamentos gerados do Estado Vamos, Joutor? Vamos! Vamos controlar Eles não vão entender nada Nós vamos controlar milimetricamente este PIME Vamos andar Mesmo que for de Campandarote, de Mota Temos que ir aos municípios Para sabermos essas obras Mas, para o povo de Campandarote Eu quero vos dar um exemplo Do que consta já desse orçamento gerado do Estado Só um cheirinho Para 2023 Essas obras não podem ultrapassar 2023 Vamos entender? Esse dinheiro é para 2023 Campandarote está previsto no plano de investimento público Terra planagem das vias de Camandala Caribe Pula magia 60 quilômetros Nove ponte Orçado em 147 milhões 552 mil 893 Moanças Vamos prestar atenção Vamos prestar atenção Se eu muito ou não Não faz mal Mas o nosso interesse é que Esse dinheiro No final até dezembro Essa estrada Camandala Caribe Pula magia Tem de estar pronto Estamos juntos Porque está previsto no orçamento gerado do Estado A outra coisa Terra planagem Das vias Camandala Bembo 85 quilômetros Sexta Ponte Orçado em 282 milhões 477 mil E 443 Moanças Então Quero aqui vos dizer Que este investimento Está no plano de investimento público Mas se formos no PIME Felizmente esta vez o PIME também veio Nos anos passados não havia nós também Desta vez veio Se vamos no PIME Também está lá novamente previsto A mesma obra que está no plano de investimento público Estou a falar de Camandala Porque estou em Camandala Camandala Por exemplo Para esse orçamento Não tem muita coisa deseada a se fazer Já vos falei As duas estradas Que eles se propõem a fazer Se propõem a fazer também A construção de Escolas de 12 salas de aula No município de Camandala Construção de 7 salas de aula No município de Camandala Estou a falar do PIME E aparece novamente Terraplanagem da estrada De via Camandala Carigo Terraplanagem da via De estrada Camandala Bembo Obras repetidas Estamos a entender Estamos a entender Estamos a entender Estamos a entender Esse é só um cheirinho O que eu vou fazer É pegar o orçamento geral O orçamento de Balanjo E do município de Camandala Deixar com o secretário municipal Para todos vocês acompanharem Mas dessas pequenas obras Que eu acabei de fazer O povo de Camandala Tem de controlar Até dezembro Essas obras Têm de estar feitas Estamos a entender O que é Estamos a entender O que é E Se essas obras Forem feitas Quem ganha Não é A UNITA O partido Não precisa De estrada O partido Não estuda O partido Não bebe água Quem precisa da estrada É o cidadão Sim ou não? Sim Quem precisa da água É o cidadão Sim ou não? Sim Quem precisa da estrada Quem precisa da luz Quem precisa do emprego É o cidadão Sim A UNITA É apenas um instrumento Que o cidadão Deve aproveitar Para que Os seus desejos As suas necessidades Estejam satisfeitas A nossa luta Não vai beneficiar A pena O militante A nossa luta Vai beneficiar Todo o município De Canganala Todo Todo o cidadão Angolano Que está em Malanjo Que está em Canganala Sim ou não? Sim Então nós estamos a pedir O vosso apoio Mas eu também pergunto Todos os anos Estou em seus orçamentos passados É não só Doze sara de aula Sete sara de aula Doze sara de aula Sete sara de aula Peguem-nos os orçamentos passados Quando é que vamos sair disso? Quando é que vamos falar Do desenvolvimento? Quando? Aqui em Malanjo Já deram O cuenda Eu vou passar No loquemo Onde deram o cuenda No calandula Corta o resto E vou perguntar Alguém com o cuenda Já saiu da pobreza? Já saiu da pobreza? Nós apresentamos um plano O país Desenvolve-se com emprego O nosso programa Era de tirar Milhares e milhares De jovens Da mototaxi Para um emprego Sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Um dos ganhos E esse discurso Vou repetir várias vezes O outro ganho De eleger Dois deputados em Malanjo É que os jovens Que fazem mototaxi Hoje Já conseguem fazer A sua atividade Livremente Sim ou não? Sim No passado O MPL mandava A nossa polícia Nem uma moto parada Era a carregar Para a esquadra Não é verdade? Sim Não é verdade? Hoje não só conseguem Livremente É fruto de dois deputados É fruto de dois deputados Estamos a entender É fruto de dois deputados Quiserem que damos respeito Com isso? Não Tenho estado a dizer Vou repetir No dia dos oito de julho Da juventude Hoje se encararmos bem A juventude é a maioria Mas essa força de trabalho Que o governo Devia aproveitar Não está a saber aproveitar O jovem de hoje É o verde do amanhã Sim ou não? Sim O jovem de hoje É o verde do amanhã Hoje você tem 20, 30, 40 anos Está a fazer táxi Quando você atingir 50, 60 anos Vais ter a mesma força De fazer táxi E como é que fica O teu futuro? Seu jovem de hoje É o verde do amanhã Então o governo está a mostrar Que dentro de 20 anos Nós teremos Um grupo Milhares de velhos Na rua A pedir esmola Porque quando era jovem Só se dedicava a mototaxi Não há futuro Para um mototaxista Sim ou não? Sim O futuro vai ser com o trabalho E com o trabalho A pessoa ganha o salário Paga a segurança social Quando está reformado Está velho 30 dias Vai ao banco Recebe o dinheiro E vai vivendo o resto de vida Sim ou não? Sim É assim que se constrói Um país É assim que se constrói Uma nação Não se constrói Nem com a Zumba Nem com a mototaxi A Zumba E a mototaxi É produto Da má governação Sim ou não? Sim Produto da má governação Vocês querem voltar na Zumba? Não Querem voltar na mototaxi? Não Mas com esse governo Daqui a 10 anos Vocês vão sair da Zumba Eu vos confesso Eu vos confesso isso Companheiros Temos desafios Temos desafios Se eu já disse Que um desafio É falarmos Com as nossas Entidades tradicionais Consencializar Do perigo Deste governo O outro desafio Que os angolanos têm É de lutar Para que em 2024 Angola conheça As primeiras eleições Autárquicas As autarquias É um processo Muito importante É um passo grande Para o desenvolvimento Cagandara Tem uma nova administração Não é verdade? Sim Tem um novo administrador Não é verdade? Sim Esse administrador Quem ele escolheu? É o povo Não Vocês têm que escolher Esse administrador Não Quem lhe trouxe aqui? Não Quem lhe trouxe aqui? Não é o governador? Não é o governador Esse administrador Vai respeitar o povo Ou vai respeitar o governador? Vai respeitar o governador? Ele vai respeitar o governador Porque quem lhe meteu aqui É o governador Ele sabe que o povo pode gritar Ele vai dizer Quem lhe meteu aqui é o governador Não é verdade? É Não é o governador Que vai colocar aqui o presidente Na Câmara É o povo que vai escolher Quem é que pode governar Está ganhada Estamos a entender? Está E esse vai respeitar o povo Porque durante o mandato Ele vai dizer Tenho de fazer alguma coisa Que agranda o povo Porque se eu não fizer nada No fim do mandato O povo vai me mandar para casa Estamos a entender a diferença? Está Estamos a entender a diferença? Está Está Na autarquia Estamos aqui a dizer Eu estou a falar Ao microfone da imprensa Os administradores Não têm nenhum poder E companheiros Os administradores São executores Das tarefas Que o poder executivo central Traçou Não foi o administrador Que disse Que vai construir Doze salas de aulas Não foi ele Lhe mandaram lá em cima Que você no teu município Só vai construir Doze salas de aulas Mas já na autarquia É vocês do povo E ele Que vão sentar E dizer Qual é a prioridade Para o nosso município Estamos a entender o governo? Qual é a prioridade? O MPL não quer a autarquia Quer continuar A administrar O território almoano Com o coordenador Dos gatos Incompetentes Mesmo não sabendo nada Por causa da bandeira Preto e vermelho Fica ali como administrador Mas no conflito Da resolução Dos problemas Dos municípios Temos que continuar assim Temos que continuar assim O outro desafio Companheiros Angola tem quantos municípios? Angola Angola tem quantos municípios? Espera Vamos devagar Vamos devagar Angola tem 164 municípios Estamos a entender? Prestem atenção Silêncio Os ativistas Não vão entender O que nós estamos a falar Estamos a falar Coisa que diz respeito A nossa vida e o futuro Dos nossos filhos Angola tem 164 municípios 164 municípios E a Constituição da República De Angola Está a dizer Que as autarquias Tendem a ser realizadas Em 164 municípios O regime do Empelar Não quer as autarquias Em todos os municípios E para rejeitar As autarquias Sabe qual é o plano Que está a trazer para o povo E que vão levar para os sobra? É a nova divisão administrativa Significa O governo quer aumentar Números de província E quer aumentar Números de municípios Quer sair Dos 164 municípios Para 581 municípios Eu pergunto Meus irmãos Eu pergunto Não meus irmãos Seis 164 municípios Você não conseguiu organizar Vais organizar 581 municípios Não Vais organizar 581 municípios Não Aquele é para mentir O povo do Caribe O Caribe agora vai ser município Tem alguma coisa no Caribe Para ser município Não Eu quero vos dizer Coisa muito séria Povo de Cananá O meu irmão vai ver Eu repito Nasceu em Cananá Por isso que nós temos Sabe aqui em Cananá Quero vos dizer uma coisa 40 italianos De governação São meus de Cananá Falando sério Seria uma comuna Sim ou não? Sim Não tem nada de município Não conseguiram fazer nada Para desenvolver esse município Não conseguiram fazer nada Seu Cananá Não está desenvolvido Como município É o Caribe Que vai ser município Isso é verdade É verdade isso Quais são as infraestruturas Que vão suportar Esta administração municipal Caribe Não tem esquadras da polícia Não tem banco Onde é que a agricultura Vai funcionar? Onde é que a repartição Da educação Vai funcionar? Onde é que a repartição Da saúde Vai funcionar? Onde é que outras instituições Vão funcionar? Isso não é outra vez Onde é que a promoção Da mulher Vai funcionar? Então esse é um desafio Para o povo E as autoridades tradicionais Não aceitamos novamente Esse golpe É a nova divisão administrativa Querem dividir a nossa Malange Vocês aceitam isso? O povo de Malange Querem desdividir Malange sul Malange norte Se a Malange que temos Está ali Ninguém vai para o Marimba Tem buraco Você vai para o Cunda É mesmo Cunda Está sempre atrás Quem não tem a parquia Zengola É o Empelar Quem não tem a parquia Zengola É o Empelar É o Empelar Então companheiros É uma luta Vamos resistir Contra a nova divisão Política e Administrativa Estamos juntos? Vamos O que nós vamos pedir É que Antes de dividir o país Em 581 municípios Primeiro vamos realizar As eleições Em 164 Que é município Município Sim ou não? Sim Os bairros Têm um ditado Já falei muito em som Agora deixa eu falar em bairro Tem um ditado Que diz assim O Índia é a momeia Diz a barulha Estou olhando para ele Quer dizer Deus foram com água E você está dizendo Que vocês os seres Vencem para salvar os dez Dá certo por isso Dá certo por isso Os poucos municípios Que você não está a aguentarem Quem mais outros municípios? Companheiros Há outro desafio Muito sério agora Prestem atenção E aqui os intelectuais De prato de arroz Com peixe frito Também devem prestar atenção Esses aqui me dão raiva Devem prestar atenção Prestem atenção Outro desafio Outro desafio hoje A Constituição da República De Angola Está a dizer Que cada cidadão Angolano Só deve governar Dois mandatos Sim ou não? Sim Cada cidadão Só pode ser presidente Dois mandatos Sim ou não? Sim Só dois mandatos Isso é que diz a Constituição Sabe o que o presidente Jean-Marie Sugerre? Não Querem convencer o povo angolano Para se fazer a revisão da Constituição Para ter o terceiro mandato Vocês vão aceitar João Lourenço O terceiro mandato? Não Vocês aceitam João Lourenço O terceiro mandato? Não 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 No De 15 anos no poder O povo angolano Vai aceitar isso Não Os melhorandinos Vão aceitar isso Não É outro desafio Companheiro É outro desafio Temos que travar O terceiro mandato De João Lourenço Estamos a entender Companheiro Não Não podemos aceitar isso Não 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 Vamos aceitar Não 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 Vamos aceitar Não Não governos só precisam de dois mandatos para mostrar o que sabem fazer. Quem em 10 anos não conseguiu organizar a sociedade, mesmo 20 e 30 anos, não vai conseguir organizar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas por que que esses irmãos falam de democracia, não praticam? Os outros países, 8 anos, 10 anos, saem entre outros. Por que que os comunistas querem morrer no poder? Por que que os comunistas só querem mesmo ficar no poder? Até quando? Mas fica o recado. Esta geração não vai permitir. A alternância vai mesmo ter que acontecer. Sim ou não? Sim. Falou, não ficou 500 anos, não saiu. Saiu. Saiu ou não saiu? Saiu. O MPLA tem que começar a preparar. Tem que aprender a negociar. Tem que aprender a dialogar. Vai ter que sair. Essa juventude não vai mais permitir o MPLA 5, 10 anos no poder. Não vai. Tem que se consencializar. Os dirigentes que vão entrar, tem que ficarem consencializados. Que a bem ou a mais vão ter mesmo que sair. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Deus, quando cria metas, nenhum homem consegue adiar, companheiro. E os seres que esse governo está cometendo, as decisões que João Loureço toma, decisões que refletiram e está cometendo, não é outra coisa. Isso tem uma mão de Deus. Não é à toa. Não é aceitável, companheiro. Não é aceitável. Será que o presidente João Loureço não tinha noção que o aumento do preço do combustível vai agravar a vida da cidade? Não tinha essa noção? Não tinha, companheiro? Não tinha? Não tinha? Não. Aumenta não está a dizer que o preço do combustível não devia subir. Não. É fazer hoje aumenta um bocado, um bocado, um bocado. Não é verdade. Sim. Na medida que a vida vai melhorando, e o presidente João Loureço é mentiroso. Aparece no microfone da imprensa. É mentiroso. Ele apareceu a dizer aos angolanos que ele trabalhou no silêncio, aumentou a produção do combustível, e o preço do combustível vai baixar. Sim ou não? Sim. Não prometeu? Sim. Em vez de baixar, fez o quê? Sim. Em vez de baixar, fez o quê? Sim. É mentiroso ou não é mentiroso? Sim. Não prometeu. É mentiroso. Ele falou aos angolanos. Trabalhamos no silêncio, aumentamos a produção do combustível, vai baixar. Agora, em vez de baixar, subiu. É mentiroso. Caros. Caros companheiros. Não vamos ficar desesperados. Também não vamos falar tudo hoje. Estamos juntos? Caros. Não vamos ficar desesperados. Não há povo que sofre para toda a vida. Para toda a vida. Não há povo que sofre para sempre. Tenham esperança. Mas, começamos a trabalhar agora na sensibilização dos companheiros. começamos a trabalhar agora com a juventude. Aquele que tem 13, 14 anos, 2027, vai votar ou não vai votar? Vai. Temos que falar com essa gente. Temos que falar com as nossas autoridades tradicionais. O medo que têm têm os governantes. O medo que têm os governantes. Não, o poder pertence ao povo. Vamos falar com eles para terem coragem de falar a verdade nos governadores, nos administradores municipais. Tem que ter coragem, tem que ter coragem para termos uma gola diferente daqui a mais quatro anos. Não vamos baixar a guarda, não vamos ficar desesperados, vamos passar mal e sim. Vamos falar com o nosso irmão que está no partido no poder e lhe dizer Você é parte do meu sofrimento, sim ou não, coberta? Você é parte do meu sofrimento. Se hoje vai pagar caro no táxi, você é culpado. Se hoje vai comprar a coxa a um preço alto, você é culpado. Se hoje vai comprar o carapau a 40 mil, você é culpado, sim ou não? Porque são eles que disseram, vota na continuidade. Vota na continuidade. Existem curvas do sofrimento do nosso povo. Vamos falar com os nossos irmãos estudantes que não estudem mais só para aprovar e ter emprego. Estudem para libertar o povo. A intelectualidade deve estar ao serviço do povo. Dizia o velho Jona Dizia o velho Jona Que a intelectualidade, que não serve, não serve a situação para me fugir. Só vale quando esse intelectual defende as causas justas. Um intelectual que permite que o seu povo seja escravizado e fique para sempre no sofrimento, este não é intelectual. Esse ainda é burro. Fale constantemente com as outras. Sobretudo mesmo aquelas que estão no poder. Não tem outro hospital. O hospital é mesmo esse de Cangandar. É aqui também que elas recebem a receita, sim ou não? Sim. Nunca lhes vi a irem no comitê. Nunca lhes vi irem no comitê buscar medicamento. Vamos lá ir no hospital. Fale com essas senhoras também. São culpadas no sofrimento do povo de Cangandar. Caros companheiros, eu sei que falei muito. Mas era importante falar esse tempo todo para o povo de Cangandar. O trabalho começa agora. O nosso agradecimento ao povo de Malanjo. Aos jornalistas sérios. Repito. Aos jornalistas sérios e patriota. O nosso agradecimento à Polícia Nacional de Malanjo. Que também durante a campanha teve um papel muito importante na proteção. Também votaram. Também votaram. Cerca de 65 mil embalanjinos votaram para a Unita. Todos esses no São da Unita. Não é verdade? Não são da Unita. São da Unita? Não. Alguns patriotas do MPLA votaram para a Unita. A Polícia Nacional votou para a Unita. Jornalistas patriotas votaram para a Unita. Bancários o resto. O nosso muito obrigado, povo de Malanjo. Muito obrigado. Temos hoje dois deputados em Malanjo. Mas vai ter retorno esses dois deputados. Vamos entender, companheiros? Vai ter retorno. Nós amanhã estaremos em Moanda. Não é outra coisa. Vamos pro plenário na Assembleia Nacional. E toda a nossa vida, quer na generalidade, quer na especialidade. Vamos levar as preocupações do povo de Malanjo a mais alto nível. Estamos juntos. Quando a Unita chamar, apareçam para nos dar força. Deem-nos força. Nós estamos na baluarda. Não vamos recuar. Termino apelar o povo de Malanjo. É a última nota. Em 2019, o regime criou um programa de combater o candidato da Unita em Gira, Adalberto Costa Júnior. Combater o Adalberto até ao exaustão. Exaustão. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Vimos na televisão, na rádio, a colocarem pessoas para fazer ataque do presidente Adalberto. Mas não conseguiram anular o presidente Adalberto. Fomos até as eleições. Infelizmente, pela primeira vez. Temos um presidente que ganhou a luta a governar. Temos um partido que ganhou a luta a governar. E nos próximos tempos vamos explicar o porquê. Agora quero alentar o povo de Malanjo de Cangandá. O EPLAC criou novamente um programa para atacar o presidente Adalberto. Para impedir que o Adalberto não seja candidato em 2017. Já podemos alentar isso. Começaram as redes sociais. E vão levar agora a TPA. Nessa altura, estão a formar alguns ativistas. E não andam. Depois vão avançar para outros municípios. E vão financiar, aqueles que estão descontentes, porque não se devem ver no presidente Adalberto. Vão financiar alguns que dizem ser da sociedade civil. Para começarem a falar mal do presidente Adalberto. Quando isso acontecer, não se preocupem. É o programa do nosso adversário. Tem medo do engenheiro Adalberto de Costa de Rio. Vamos aí, PDE. Mas, os líderes têm de ser defendidos. Nós temos que defender o nosso líder, a ferro e fogo. Mesmo que nos custe a vida. Os líderes são muito importantes na revolução. Estão a entender? Sem líderes fortes, a revolução não triunfa. Sem líderes fortes, a revolução fracassa. E quando a revolução fracassa, o povo não tem quem lhe defende. É escravizado, é espizinhado, é explorado. E, então, vou vos pedir, quer nós, como dirigentes, e vocês, o povo do Caminari e Caminari, vamos defender o nosso líder. Vamos defender o líder que nos pode dar esperança para os seus futuros desafios. Estamos a entender, comércio? Estamos a entender, comércio? Vai jorrar dinheiro para vos corromper, para se atirar contra a unida e o presidente Adalberto. Recebam dinheiro, façam denúncia. Comam dinheiro, mas depois façam denúncia. Estamos a entender? Estamos a entender? Vamos colocar a água, vamos colocar a energia, vamos fazer estrada. Não é favor, é obrigação de quem está a governar, não é verdade? E nós vamos dizer, ainda estamos a fazer mal, hoje estamos a fazer pouco. Queremos mais, não é verdade? Cangandara não tem muita palestinha. Já vos falei um bocado de perto. E acompanhe. Pouco de Cangandara, povo de Manaus, muito obrigado pela atenção dispensada. Meus papais, minhas mamãs, caros dirigentes, representantes da Frente Patriótica Unida, obrigado por nos ter brindado com a vossa presença. Estamos juntos para este combate. A Angola poderá viver, poderá sorrir o melhor nos próximos tempos. Eu agradeço, em nome do presidente Adalberto Costa Júnior, em nome da presidente nacional da Lima, Mamá Bunguela, e em nome do Comitê Provincial da Unida. Muito obrigado pela atenção dispensada. Iê, 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 iê A seguir, uma canção revolucionária com a Lima da Vila Matilde ou então chamado TAP Coronel Macanga, com uma canção revolucionária, faz favor. O Angola não abre olho, a única vida, o Angola não abre olho, a única vida, o Angola não abre olho. Tão, ashehe, o Angola não abre olho, a única vida, o Angola não abre olho, a única vida, o Angola não abre olho. E Angola Amém. A Unida ganhou, as eleições, a justiça angoliana, não ajudou o povo angoliano, agora a Unida abandona. Mais uma vez, com a espectadora da TV Real, ficamos por aqui, nos próximos episódios, então voltaremos com novas informações nos próximos episódios. Boa tarde e até já.